Bem-vindos a mais um vídeo. Mais um unboxing. Mas hoje faz aqui esta rapariga. Cara, mora comigo. Não é? Tem dias. Tem dias. Há quantos dias? Ai, quantos dias? Há dias não. Muitos anos. E hoje vai-me ajudar aqui numa peça que por norma elas, as meninas, conhecem melhor que a gente. Mas que dá-nos jeito. É nós. Vocês já viram o que é pela capa. A capa revela o que parte do vídeo. Mas ela não sabe o que é. A capa que eu vou pôr no vídeo. A capa vai revelar o que é. Mas ela não sabe o que é. E é uma coisa que dá bastante jeito. Para quando elas reclamam que a gente se pira para andar de carro, ir a eventos e provas. Que é o meu caso ao fim de semana de filmar. Que elas reclamam que a gente não ajuda. Não ajuda. Então, como tal, isto vai, isto vai ajudar. Queres lhe dar tu com o X-A? Não te cortes. Não te cortes. O X-A? Não. Nem cortes o caixa. Não. Não. O que é que é que é isso? O que é que é que é o meu? Não, não diga-me. Isto vai resolver todos os nossos problemas. Vai. Principalmente o doge. Principalmente o doge. Isto vai já ser o... Não. Espera. Isto, cortei tudo. O que é isto? Sabes o que é isto? Sabes o que é isto? Sabes o que é isto? Isto é Robotic Vacuum Cleaner. O que é que é o Vacuum Cleaner? Posso? Posso. Não sabes o que é o Vacuum Cleaner? Queres que obra? Não. Olha, tchau. Eu corto aqui senão tu ainda arrancas aqui a peça. Ai, dentro da caixa. Isto tem que ver tudo isto. Vem da China. Sabes que os X-Noccas tratam isto ao pontapé. E dentro dessa caixa tinha bem outra caixa. E ainda... Ah, isto vai dar um jeito. Hã? Hã? Resolve ou não resolve os nossos problemas? Resolve. Ai, ajuda-me. Não ajudas ao fim de semana a respirar. Queres a gravar com as mãos? Agora eu... Lá cá. Agora eu vou estar aqui presente. Mas isto não resolve todos. Então? Já resolve o do pó. O do pó não. O do chão. Mas há outros muito importantes. Tem que arranjar o quê? Mais o quê? Aquilo que estende a roupa. Tem que arranjar o que é já. Uma roupa. Que estende a roupa. Não. Tu não cortes. Corta aqui. Corta aqui. Corta assim. Isso. Não tinha estresse. Tá. Tá? Tá. Ai, depois já vê se isto funciona. Espera, espera, espera. É ao contrário. É ao contrário. Espera aí. Ah, robot! Robot cleaner! Já vê se isto não funciona. Espera aí. Temos de fazer o unboxing. Unboxing. Olha, atrás pilhas. Já estamos a poupar. Já estamos a poupar. Isto é os filtres. Isto é os filtres. Espera aí. Mas isto é uma particularidade espetacular. Que eu já vi aqui em baixo. Porque tu estavas a abrir isto ao contrário. Tem mopa. Isto tem mopa e tudo. Isto dá para todo tipo de chave. Ah, tem mopa e tudo. Vai expirar e dá logo. Isso faz o quê? É dar lustro. Não, é para não arriscar provavelmente. E para apanhar aquele pauzinho miudinho, não é? Sim. Espetacular, é. E que se pode tirar para lavar. Sim. Olha, traz o charger. Isto sai. Porque eu já vi que tenho que usar o adaptador para as fichas. Vem com ficha. Ah, não é dos nossos. Não. Vem com ficha. Vamos, vamos que eu tenho fichas. Vem com ficha estrangeira. Ainda vai ter que sair Marisa às colheres. Trás o comando que ele dá para programar a hora. Ah, é a tua parte. Sim. Ele programas a hora. É a parte em que tu. E ele arranca a essa hora. Espera aí. Olha, ainda tenho que montar as hélices. Eu para os cantos. Ainda tenho que montar as hélices. Espera. Mas isto pega-se. Espera aí. Vá. Traz o carregador. Não, não. Tens que montar. Isto é su... Não. É suplentes. É suplentes. É suplentes. Traz aqui a escovinha para limpares depois. Quando isto estiver tudo sujo. Não lés para essas trichas para pintar o cabelo. E traz isto que eu não sei o que é. Isto está a descer. É outra mopa. É outra mopa. É outra mopa. Traz peças suplentes e tudo. Olha. Este aqui. Este aqui. É isto que faço aqui. Assim. É dos mais fininhos. Só tem 5 centímetros. Tem sensor de choque. Tem aqui um para-choques. Tem aqui um para-choques. Já nota. O que é que ele tem mais? Tem sensor de queda. Tem aqui uns sensores. Se ele for. Podes pôr em cima. Olha. Quando tu dizes. Estás a comer bolachas. Tens as salmisas cheias de migalhas. Olha. Muito lá em cima. Isto não cai. Tem sensor. Não cai. Não cai. Não cai. Está espetacular. Não cai. Então é que está lá. Espetacular. Isto é para aqui. Espera aí. Não. Isto é aqui. 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 Ó filho. Isto agora temos que pôr isto. Ah. Isto leva água? Leva. Leva. Não. Não leva não. Isto é esta entrada. É a entrada. Sim. Tem que puxar aqui e fica aí. Isto depois é no fim que está fora. Sim. Exatamente. Não é daqueles com água. Não. Não. Estava achando muito. Exatamente. Não. Estava achando muito. Quando vi esta coisa aqui também estava na duvida se tinha água ou se não. Não. Ou não. Fica só aqui. Exatamente. Olha fácil essa coisa. É só tirar e lavar. É só tirar e lavar. É só tirar e lavar. E isto aspira. Quanto é que é a nossa casa? Qual é a área? Isto aspira 150 metros carados. Ah não. Não tem isso. Não. A gente somos pobrezitos. 50. E ainda sobra 100. Sim. Ainda tem muito. Ainda sobra 100. E duas horas. Funciona duas horas. Credo. É. De lá duas horas ela anda aqui duas horas. Duas horas dá para dar duas voltas a casa. Dá duas ou três voltas a casa. Pelo menos. E depois ele vai carregar sozinho. E depois tem o quê? Tem um sítio que depois vai para lá carregar. Sim. É aqui. Não. Não é aí não. Deves ter uma coisa. Não. Não tem aqui a peça. 5% visto sou eu. Sim. É aqui. Mas ele é aqui atrás. Isto vai ter que ficar. É. Exatamente. É assim. Isto aqui. Tem estes conectores aqui. Enfia assim. E quando toca aqui começa a charge. Depois ele vai ter o sítio. Sim. Isto é tudo. Ele hoje assim que ligado a primeira vez. Ele começa aqui a reconhecer. Ele faz o recurso de cimentaria. É. E volta ao sítio. É o meu jeito. Também temos que fazer depois. Ele não tem nada a ver com isso. Malta. Agora já estou disponível para. Aspirar o chão. Não. Filmar ao fim de semana. Isto faz a minha parte. Isto está. Agora vai ele. Vai ele. Ah muito forte. E faz tudo. Guarda os filtros. Guarda os filtros. Guarda os filtros. Olha. Espero que tenham curtido mais o vídeo. Aqui na descrição. Eu vou deixar. O link. Para se vocês quiserem comprar igual. Fazerem boa figura. As meninas vão adorar. Ah sim. Boa figura. E podem ir já. Os trato de danos mais à vontade. Mesmo assim não vão. Vão vão não. Porque isto vai estar a aspirar. E alguém vai ter que limpa o pó. Eu vou arranjar-me limpa o pó. Está bem. Daqueles que fazes assim. Eu quero ver. Eu quero limpa o pó. Grande abraço. Subscrevam. Partilhem. E gás. Agora vamos. Vamos dar gás. Eu vou vos deixar agora com umas filmagens disto a fazer o meu trabalho. Vou aqui. Ah. Vou assim fazer assim. Ficar aqui. Isto vai expirar tudo. Isto vai expirar tudo. Estirar para todos nós. Estirar para todos nós. É oI. É oI. Estirar para todos nós. A CIDADE NO BRASIL